Boa noite, está no ar o Bom Dia Entrevista hoje recebendo o doutor César Detoni, um assunto que ele domina muito, que ele trabalha, que nós teremos agora no dia 10 de novembro às 19 horas e 30 minutos no Salão de Atos do Prédio 6 da URI Erechim, o 26º Seminário da Escola de Pais do Brasil. Relações Familiares no Mundo Contemporâneo. Esse é um assunto que renderia vários episódios para nós chegarmos hoje. Nosso objetivo é chamar um pouco para esse evento, a importância, e falar um pouco quais são os desafios que nós temos. São dois painéis que teremos neste dia, então, será painel 1, Ser Pai e Ser Mãe em Contextos Diversos, com a psicóloga Eliane Zordano. E o painel 2, Relações Conjugais. Tudo Eterno? E se não for? Com a psicóloga Valesca Valber. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo aqui à TV Bom Dia. Boa noite, Rodrigo. Muito obrigado pela oportunidade de estar dando para a Escola de Pais. Tu sabes da relevância do serviço que a Escola de Pais presta para a comunidade. E a gente é muito grato a esta compreensão que vocês têm conosco e esse espaço que vocês sempre têm cedido. Então, boa noite aos telespectadores. O que a gente quer fazer é uma reflexão num tempo realmente diverso, difícil que nós estamos passando, na saída de uma pandemia, numa guerra que nos ameaça, sim, porque a gente tem temores hoje de desenvolvimento de uma guerra nuclear com riscos de envolvimento de todo o planeta. Ou seja, nós estamos numa humanidade maluca. Mas é bom a gente ter um pouquinho de paciência, pensar em tudo isso e até, de certa forma, porque isso acontece. E no Brasil tem mais um efeito. Nós recebemos uma eleição. O Brasil está dividido. Então, isso também acaba afetando? Também afeta, porque há muitas diferenças de pensar a vida e as formas de viver e de se organizar. Mas de uma coisa ninguém escapa. Nós precisamos, como seres humanos, de alguém que nos cuide, porque senão nós não temos nenhuma capacidade de nos desenvolvermos sozinhos. O ser humano é um animal extremamente frágil, que tem essa carência, essa necessidade de cuidado, e a sua humanidade só se desenvolve se ele é bem cuidado por outros seres humanos. Tu sabe, doutor, eu estava ontem lendo, minha esposa veio uma reportagem e me chamou a atenção. Olha aqui, como ser pai dos nossos pais, com a população envelhecendo. Eu achei o tempo extremamente oportuno também, assim nós estamos falando. Também não é o foco agora, mas é importante também que esse é um momento diferente hoje indígena. Seguramente, porque antigamente as pessoas não viviam tanto tempo. Então, essa preocupação com o envelhecimento dos pais não era tão grande. E hoje é um dilema para quem é mais jovem, tem seus pais, às vezes, velhos, com dificuldades e às vezes com limitações. O ideal seria o envelhecimento com menos limitações. E eles vão precisar ser cuidados. E hoje os filhos jovens têm possibilidade, têm cuidado, têm tempo de cuidar dos seus pais? Essa é uma questão. Então, assim, ou nós vamos ter instituições que fazem isso, ou as famílias terão que continuar assumindo de uma forma cada vez mais frequente, porque isso lá no passado era eventual os filhos terem cuidado dos seus pais idosos, porque as pessoas morriam mais jovens. Muito jovens, ainda não tinha essa cuidado. Isso é uma realidade nova. E com relação a esse seminário da próxima, dia 10, quinta-feira, como é que vai ser? Como é que a população pode participar? É só chegar? Tem que se inscrever? Como é que funciona? A escola de pais sempre teve essa política. Os nossos seminários são abertos. Não há inscrição. Fiquem tranquilos, não vai faltar lugar. A gente, inclusive, tem um temor pela concorrência da abertura da Freelab, que vai ser na mesma noite. Mas acho que a maioria das vezes os públicos são distintos. Alguém vai ter que, às vezes, fazer uma escolha. Então, não tem inscrição, não tem custo nenhum. Nós teremos uma duração de aproximadamente 35 minutos para cada palestrante, com um tempo de 20 a 30 minutos de debate ao final, com perguntas feitas pelo público e respondidas pelos painelistas. Vamos primeiro no painel. Ser pai e ser mãe em contextos diversos. Quais são esses contextos? Questão social, questão de trabalhar fora o dia inteiro, de inverter a posição do pai, a mãe trabalhar e o pai ficar mais em casa. Quais são esses contextos? A diversidade de contextos hoje é realmente incomensuravelmente maior do que a diversidade dos contextos familiares há 40, 50, 60 anos atrás. Talvez há 20 anos atrás. O mundo hoje entra dentro da nossa casa. Isso não acontecia. Na minha casa, o mundo entrava muito mal pelo rádio. Devagarinho, né? Idoso homeopático. Tinha jornal que chegava lá, o jornal chegava. Era um jornal impresso, um canal de TV. Não, não tinha TV. Só rádio. Só rádio. E o rádio ainda bateria. Então, assim, havia pouca invasão do mundo do contexto familiar. Hoje, o mundo entra dentro da nossa casa. E ele invade. E nós somos absolutamente bombardeados o tempo todo por informações. Por informações e desinformações. É, mas é tudo informação. É tudo informação. Agora, que cunho tem isso? Então, a gente é invadido. O que afeta isso? Isso é um contexto. O outro contexto é o contexto do trabalho. Que o trabalho era, antigamente, preferivelmente doméstico. As mães dificilmente saiam de casa. Hoje, as mães dificilmente ficam em casa. Então, nós criamos hoje uma situação, do ponto de vista da cultura, do trabalho, da economia, do dinheiro, que tira todo mundo de casa. Que tira todo mundo de casa e as crianças têm dificuldade para estarem em algum lugar. Então, os países mais modernos criaram algumas coisas. Por exemplo, nós temos a licença maternidade alongada, que é até três anos em alguns países. Para que se possa cuidar adequadamente das crianças nos primeiros três anos, que é o período crítico do seu desenvolvimento cerebral. E que o melhor cuidado é o cuidado terno afetivo. E esse é difícil de ser fornecido por outra pessoa que não seja os progenitores. Então, assim, a própria avó, o próprio avô, que era uma família estendida que ajudava no cuidado antigamente, eles hoje têm vida autônoma, vida própria, têm seus próprios interesses e eles não estão mais disponíveis. E muitos continuam trabalhando. As babás, as cuidadoras, se tornaram muito caras. Hoje, às vezes, para uma mãe, pelo que ela ganha, era mais interessante ficar em casa do que pagar uma babá. Então, nós estamos criando contextos que dificultam muito. E aí, você tem outra questão de contexto, que são a mudança das estruturas das organizações familiares. Então, hoje, você tem mãe sozinha cuidando de filho, pai sozinho cuidando de filho, famílias reconstituídas. Novos relacionamentos, o pai é um padrasto, a mãe é uma madrasta, isso acaba afetando. Afeta. Nem tudo era o mundo. A gente tem que se preparar para esses contextos. Não estamos nem condenando, nem louvando. Não é uma questão, é realidade. É se preparar para isso. É se preparar para isso. E aí, a gente tem hoje, por exemplo, as famílias homoafetivas. Hoje, você tem famílias homoafetivas de origem biologicamente feminina, por exemplo, que, às vezes, as duas parceiras engravidam. Cada uma tem um filho seu. De uma gestação de uma relação hétero, ou de uma fertilização in vitro, ou de uma adoção, ou de uma barriga de aluguel. Enfim, são várias formas. E você tem famílias homoafetivas de gênero biológico masculino. Aí você tem dois biológicos masculinos vivendo junto, e que também têm filhos. E que têm barriga de aluguel, e que têm filho adotivo. Enfim, são várias as formas que nós vamos atrás de constituir as famílias. E essas famílias têm contextos absolutamente diversos. 35 minutos, vai ser pouco, hein, doutor? Agora, em qualquer um desses contextos, essas crianças precisam ser cuidadas. E existe uma coisa que é elementar em tudo isso, que é o afeto, que é o amor, que é o cuidado, que é o que governa, que é o que determina a vida, de uma forma geral. Então, não adianta eu pensar o contexto. Eu tenho que pensar o que é importante e necessário para esse ser humano. e a gente chega no fim e o denominador é sempre o mesmo. É o amor, é o cuidado. E isso é fundamental. Por isso que eu falei, 35 minutos vai ser pouco para tanto assunto, mas é bom se levantar e estar atento que isso está aqui, isso não vai mudar, e nós temos que estar preparados. Acho que esse é o recado geral, doutor. Exatamente. O painel 2, relações conjugais. Aí entra, por não ser eterno, que tem todas as variantes do primeiro painel. Se não for. E se não for. Aí a gente vem com essas reconstituições, porque as pessoas tentam um relacionamento, todo mundo quer ter um relacionamento que dure a vida toda. Eu sempre brincava, e a gente tem uma brincadeira, e a minha esposa dizia, não, não vamos nos separar, que custa muito caro, porque a gente vai ficar com 30% do que tem hoje. Então, vamos continuar juntos. Mas, às vezes, essas coisas são impossíveis. Quer dizer, não há essa premissa de que se eu casar, eu vou ser feliz o tempo todo. Não há a premissa de que se exista o amor entre as pessoas, não vai haver infelicidade, não vai haver dificuldades, não vai haver tropeços. Isso é inerente da vida. Então, a capacidade de lidar com essas vicissitudes, com essas coisas não boas da vida, com os momentos de infelicidade, com as dificuldades, é que vai determinar a capacidade das pessoas de poder continuar juntas, mesmo com as dificuldades. O amor, por si só, não garante. E muito menos a paixão, porque a paixão é uma outra coisa que precede ou antecede ao amor e que leva as pessoas a se juntarem. Mas a paixão não dura a vida inteira. A paixão dura dois ou três anos. É, a paixão é diferente. É uma lareira, né? Você puxou para o lado a brasa, apaga o fogo. Apagou o fogo. E aí, se não tem o amor, e aí, se não tem a maturidade para os momentos difíceis, que o amor também permite isso. Quando você vai lá na... É nessas horas que fortalece. Aí tu vai saber se é amor não é. Exatamente. Mas aí você vai lá na carta de apóstolo aos coríntios lá, que todo mundo que casou na igreja lembra que o padre lia lá que o amor é tolerante, o amor é paciente, o amor não insoberbece, o amor não agride. Enfim, são... O amor na doença. Isso, na saúde, né? Na alegria e na tristeza. Quer dizer assim, esse amor é uma questão de atos, de comportamentos amorosos que a gente tem que ter. E, às vezes, esse negócio não aparece. As pessoas não se dão mais conta disso. E aí não dura. Obviamente não dura. E as relações se terminam. E aí ficam para trás. Muitas das coisas que a gente viveu e foram boas. Muitos ressentimentos das coisas que foram ruins. E, principalmente, quando esta relação frutificou e tem filhos, nós temos este problema grande para resolver. Então, como educar esses filhos nesses contextos também? Porque a questão dos filhos é de ver que estão vivendo em uma sociedade onde o imediatismo ele toma conta do dia a dia. O feedback tem que ser constante. O pessoal quer respostas rápidas. Isso acaba, não só para a parte do trabalho, vai para a vida pessoal, para dentro de casa. como lidar com toda essa... Eu quero uma resposta para ontem. E, às vezes, eu não tenho essa resposta para dar. Como é que você lida? Tem que ter uma... A mente humana foi muito acelerada pela mídia digital. A digitalização das coisas, o imediatismo que o digital te apresenta, nem sempre te apresenta a coisa certa. Tem a desinformação. Mas ele é muito rápido. E a gente acha que, na vida real, isso se produz também. E não existe isso. Eu me lembro de um filmezinho que eu recebi uma vez de um amigo meu, que é um pediatra lá de Santos, da Escola de Pais, que a criança estava acostumada com o digital, com o tablet. E aí ela foi folhar uma revista e ela chegou lá e ela queria folhar a revista e ela não fez o gesto de folhar que seria passar a folha. Ela apertava o dedo para passar a página. E aí, como isso não acontecia, ela foi olhar o dedo, olhou o dedo, e o dedo não tinha defeito nenhum. E aí ela voltou a apertar na revista. Ou seja, nós vamos nos acostumando e aí vamos querendo que a vida seja toda digital. Não. Digital é só o equipamento. Nós, humanos, continuaremos humanos. e temos que nos entender e nos respeitar como tal. Todos nós temos limitações, temos uma velocidade limitada, uma capacidade limitada de tolerar, de fazer, de responder. Isso não tem como ser diferente. O ser humano não vai virar digital. Por enquanto, eu não tenho essa expectativa. Doutora, obrigado. Um bate-papo. Nós vamos voltar em outros momentos. Vamos, quem sabe, fazer até mais seguido e falar dessas relações, dessas questões. Eu acho que é um tema que todo mundo precisa ouvir, saber. Eu penso que sim. Para esse mundo que já é difícil fora da modernidade, sempre foi um mundo difícil. A dificuldade das relações humanas é muito grande. E quando você vai para um casamento, para uma relação conjugal, uma relação familiar, há muita intimidade, há invasões, há desrespeito a limites. Ou seja, é muito mais complicado. Como dizia um grande terapeuta americano, que eu gosto muito da leitura dele, Frank Pitchman, ele dizia assim, a primeira coisa que deixa um casamento uma coisa impossível, uma possibilidade quase zero, é que casa um homem e uma mulher. Porque são duas pessoas completamente diferentes. Então, é preciso ter esta compreensão. E eu preciso ter o respeito pelo outro, pela sua singularidade. Não só pela questão de gênero, de ser masculino, de ser feminino, que são diferentes, mas pela singularidade de cada pessoa. Não existem dois iguais. Então, as relações são complicadas. E se eu me meto numa relação, eu tenho que ter consciência de que vai ser difícil. Agora, eu só consigo ir para frente se eu me esforçar. não tem outra forma. Obrigado, doutor. Então, relembrando, pessoal, na próxima quinta-feira, dia 10 de novembro, então, às 19h30, entrada franca, é só chegar, não tem custo nenhum, 26º seminário da Escola de Paz do Brasil com o tema Relações Familiares no Mundo Contemporâneo. Uma boa noite a todos e até a próxima. Até a próxima.